Eu lago a portada, num espaço roubado armada, e a água fica fechada. Em quatro paredes de água, quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, em que à noite sás eu canto, em que se acende uma cidade. E a água fica fechada, num espaço e das ELTA. O fame não, Sidafagou, o fame não, Sidafagou. Cheira a fogo, a solidão Cheira o silêncio, o meu lado Sabe a tristeza, a confusão Alfa, mas não cheira a fado Mas não tem outra canção Alfa, mas não cheira a fado Mas não tem outra canção Por ti, cheira a fado